Só do tricolor, Maurício, amado do Brasileiro, do Brasileiro Sou só do tricolor, sou só do tricolor No dia que tu desistir, eu não quero sorrir no trabalho Ô tricolor, tu és a paixão, ô tricolor, tu és a alegria Ô tricolor, tu és a te ver, ô tricolor, eu amo você Ô tricolor, tu és a te ver, ô tricolor, eu amo você O tricolor, tu és a te ver, ô tricolor, eu amo você Cara, a gente tá num momento difícil, né, de reconstrução Mas acredito que com o Morumbi, né, principalmente com a força da torcida O São Paulo vai voltar a dar orgulho pro seu torcedor Se eu, por mim, fosse falar assim, ah, você queria trabalhar aonde? Aqui dentro, qualquer lugar aí, ó Até de limpar o chão, trabalhar só pra ter o orgulho de passar perto de jogadores Na beira do campo, ter o contato com jogadores Eu fico muito feliz, porque é um jogo muito importante Porque eu nasci do formato do jogo Porque eu me inspirei no São Paulo É, Jusseme! É, Jusseme! Arnaújo! Luís Arnaújo! Arnaújo! Transcrição e Legendas Pedro R. Tenho libertadores, não aluno do estádio, sou extra-brasileiro, nunca fui rebaixado. Sou, sou, que vou, sou, que vou, sou, que vou. Aplausos 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 Aplausos